1, 2, 3 Vejo que não sou Quem eu devo ser Mas por tua mão Já não sou quem fui Liberdade, amor Em meu interior Fruto do teu Santo Espírito Guia o meu andar Em tua Verdade A expressão do filho Faz crescer Em mim Nada vencerá teu amor De paz encheu O meu coração Bondade Encontro no teu Perdão Novo sou Pois tua luz Traz direção Vejo que não sou Quem eu devo ser Mas por tua mão Já não sou quem fui Liberdade, amor Em meu interior Fruto do teu Santo Espírito Que o meu andar Em tua Verdade A expressão do filho Faz crescer em mim Faz crescer em mim Manda vencerá teu amor De paz encher o meu coração Bondade Bondade Encontro no teu Perdão Novo sou Pois tua luz Traz direção E pra tua igreja Servir Ver tua face No meu Irmão Contemplar tua Hora em nós Até o fim Permanecer no teu Amor 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 Amém.